Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais número 001-2022-RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Legenda Adriana Zanotto Gente, que alegria imensa estar aqui com vocês e mostrar, claro, todos os caminhos aí do nosso querido Paraná. É com grande alegria, claro, que eu vou começar este pé na estrada aí divulgando o que a Drica mais gosta, gente. Uma das coisas que a Drica mais gosta, né? Quem não gosta de viajar e no decorrer do caminho dá aquela paradinha gostosa, né? Porque, gente, uma viagem ninguém aguenta. Seja ela de 30 minutos, 1 hora, adrenalina, vontade de chegar logo, faz com que a gente, às vezes, tenha muita pressa. E é muito necessário que a gente faça aquela paradinha assim, para relaxar, para esticar as pernas aí, né? E como é bom parar sempre nos melhores lugares e confiáveis, né? Que é mais importante, porque a gente nunca sabe o que tem aí nas beiras da estrada, né, gente? É uma das coisas que a Drica adora. Claro que eu não poderia perder e parar para comer o meu pastel com caldecano, né? Caldecano eu conheço, viu? É, daqui da região. Oxi, bora aqui, bora. Quero que você se apresente com o nosso público, que a gente vai conversar bastante aí. Ah, eu sou a proprietária aqui da lanchonete. Aqui a lanchonete parada obrigatória 508. A gente oferece o pastel mais delicioso da região. Será? Que é bem recheado. Comer daqui a pouco. Você vai comer daqui a pouco, você vai se levantar. E o caldo de cana também é aqui da região, é fresquinha. Daqui do nosso vizinho aqui, que a gente colhe com um limãozinho, bem geladinho, naquele calor, né? É muito bom. Que legal. Agora, gente, veja só. A Drica é muito assim... Eu sou bem na estrada, gosto de viajar, mas eu sou muito cidade também. Como é estabelecer família num lugar mais reservado, mais longe do centro, né? Aqui é um lugar bem gostoso, bem arejado, né? Que é tudo aberto e a família se sente bem aqui. Você não sente falta na cidade? Não, eu gosto muito daqui. Gosto do campo, porque aqui tem o mato, tudo, né? Eu gosto muito daqui desse local. Que legal. E aqui vocês estão... Ela tá me contando os bastidores ali, gente, que... Faz pouco tempo que vocês estão aqui, né? Vai fazer nove meses. Nove meses. Nós estamos aqui, eu e meu marido e meu filho que assumimos aqui. E o que que levou à vontade de vocês estarem aqui? Ah, eu gosto de trabalhar público, né? Sempre trabalhei público e gosto também de fazer comida. E em breve também vou ficar fazendo restaurante aqui. Ai, que legal. Então vai ter além da parte do pastel. Além do pastel. E vai ter a parte do restaurante também. Fazer o restaurante também. E ser livre. Que legal. Mas vamos conhecer, gente, uma das coisas que eu adoro também nessas paradas é conhecer as coisas típicas que tem no local. Claro que a gente vai ter que falar disso também, né? Gente, então vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho do Caldecano aqui. E você sabia, minha linda, que meu pai vende Caldecano há 40 anos? Nossa, então você já conhece, né? Gente, é incrível o sabor da cana. Porque é diferente, né? As canas de vocês são daqui mesmo. É daqui mesmo? Da região? Isso, da região, gente. Aqui do Paraná. As canas que meu pai trabalha, muitas vêm de Santa Catarina. Ah, daí já vende lá. Isso. E aonde ele trabalha lá? Ele trabalha lá em São José dos Pinhais. Ah, São José dos Pinhais. Ele tem um ponto próprio e agora ele conseguiu comprar um espaço na frente do supermercado. Que é o Caldecano do Vão Antônio. Um beijo, pai, pra você aí. Ele vai ficar bem feliz. Vou trazê-lo aqui pra tomar teu Caldecano. E olha, gente, a cana tem um sabor diferente. Né? Incrível isso, né? Quem toma bastante conhece. Sim. Fantástico. Limpinho, gente. Fresquinho. Porque uma das coisas que meu pai me ensinou, um brinde aqui, ó. Saúde, gente. Foi que tem que ter um cuidado muito grande com a cana. Né? A parte no descascar, onde você vai armazenar, cuidar, né? Teve uma época aí que teve aquele bicho da cana aí que espantou todo mundo. A galera não queria tomar mais Caldecano, né? E assim, tem que ter um cuidado, gente. E quem toma Caldecano conhece quando ele é moído na hora. Aham. Né? Quando ele é fresquinho, quando a cana é boa. Né? Clarinho aí, ó. Bonitinho. Do jeito que eu brinco agora. Foi feito agora. Fresquinho. Fresquinho. Qual que é o segredo pastel aí? Me conta. O pastel, ele é... Gente, olha o tamanho. Olha o tamanho disso. Ele é 20 centímetros. É bem recheado. É. Vamos lá. Olha só. Todo mundo fala que é o melhor litoral. Melhor litoral, gente. A Drica tá provando. Olha isso. A única reclamação que eu tive é que não conseguiu comer tudo. Olha. A Drica até partiu no meio aqui, hein? Vamos ver. Vamos ver. Hum. Que massinha leve, gente. Que massinha leve, gente. Recheio a gente faz, hein? O cheiro, gente. Quando você morre o pastel, é só assim de ano? E a carne pode comer aqui, ó. Tem bastante. É fresquinha. Feito todo dia. Esse acompanhamento tem que ter, né? Pastel, caldo e cana. Já é o típico do nosso Paraná aí. É o típico, né? Tem pastel, tem que ter o caldo e cana. Tem que ter o caldo e cana, gente. Hum. Vou parar de comer agora aqui, senão a gente não fala, né, gente? Não fala, né? Tem que falar. Vamos explicar um pouquinho também. Olha, outra coisa que é bem legal nessas paradas, gente. É as caixas de banana. É, eu ganhei algum... Nossa, gente, o litoral em si, na verdade, no Brasil, né? É, a banana é franquinha, né? É muito assim também. Vou tirar daqui. O nosso solo é muito profício, né? Pra cultivar banana também, né? Tem bastante mandioca também. A gente vende aqui mais. A gente vende muito. Mandioca é da região também. Banana e o caldo também. É só essas coisas que a gente vende aqui. A farinha de mandioca também é produzida aqui. A farinha de mandioca também é produzida aqui. É, tem muita coisa aqui. E tem aqui também o mel, né? Esse mel também é daqui. Esse é daqui daqui? Não, daqui da parte do... Ah, é do lado, gente. Do lado, do ladinho. Do meu vizinho, é de um marco. Esse é mel puro de verdade, né? É mel puro. Olha só, gente. E esse aqui, o que que é? Mel também? Esse daí também é mel. Mel também aqui. A pimentinha aqui não pode faltar. Não pode faltar. Toda parada tem que levar, né? O pastel tem que comer. Tem que ter pimentinha. Esse aqui também é o temperinho, né? Esse aqui é de vocês? É de caseira? É também não é. É de uma moça que vendeu pra mim. Gente, olha que legal. Isso que eu acho bacana é a gente sempre olhar no rótulo e ver que realmente a produção é artesanal daqui. Porque às vezes a gente para em alguns locais e você vai pegar lá um doce. O doce é lá de Minas Gerais. Ah, daí já não tem porquê, né? Já não é artesanal do local, né? Então, um dos lugares que eu quero levar vocês também pra conhecer, conversar um pouquinho nos bastidores, como que é, com relação às balas também, né? Eu tenho... Eu tenho... Acontece que eu vendo aqui também balas de balas. É, olha lá. Pega lá pra gente. Pega lá a bala de balas. Vamos mostrar, vamos mostrar. É uma das balas... Não tem turista que vem pra cá que não quer provar, né? Também das balas, né? Até que teve muita... Como conhece? Vou comprar ela. Não teve? Acabou? Olha só. Essa famosa bala de banana de Antonina, gente. Pra vocês terem uma ideia, a bala já virou quase para o Patrimônio. Patrimônio. Quase patrimônio do Paraná aí, né? Muitos lugares já foram conhecer, muitos turistas já foram conhecer também, né? E a gente vai estar levando vocês pra conhecer também. Mas fica aqui o gostinho, ó. Ah, Antonina. Se encontra em vários lugares, né? Em vários lugares. Hoje tá bem distribuída aí também, mas nada melhor que provar a balinha aqui no próprio litoral, né? Ah, verdade. Que legal. Agora me conta um pouquinho mais da tua história. Você sempre trabalhou assim, cuidando de restaurante ou não? Não. Eu sempre trabalhei sendo... Trabalhando pros outros, né? Sempre trabalhei no comércio. Mas com comida. Com alimentação. Com alimentação. Sempre com alimentação. E aí eu... Deu na ideia de querer fazer. Eu sempre tive um sonho de ter meu próprio negócio. Daí surgiu essa oportunidade de a gente alugar aqui. Eu e meu esposo. Ele tava também empregado. Daí eu falei, vamos pegar. Vamos assumir. Vamos botar a cara a tapa, né? Porque às vezes você... Ah, será que vai dar certo? Então eu falei, vamos. Tá, né? Eu gosto de mexer com comida. Gosto muito. Com comida... Fazer comida. Pra agradar os outros. Eu faço da forma que eu gostaria que... Que te atendessem, né? Então eu faço bem, bem, bem temperadinha. E a PR 508 KM 10,5. Aqui se chama Alexandre M8. Você já sabe, gente. Grave o seu número. Olha, 508 parado obrigatório. Olha que lindo, gente. Olha o paz morar num lugar desse também, né? É maravilhoso aqui. Muito bom. Eu gosto muito do... É tudo assim, solto, né? Não tem nada preso. Sim, olha lá. Você levanta cedo. Já tem aquele fresquinho do mato. Aí tem as goiabeiras. Daqui a pouco em fevereiro já vai ter goiaba. Nossa, gente, olha aqui, né? Dá, tem que estar roçando, né? Pra não deixar... Podem vir bichos, né? Minhas galinhas. Olha aí, minhas galinhas. Olha aí, gente. Essas daí que é a produção, hein? A alegria delas ali, olha só. Tem nome as galinhas? Consegue conhecer as galinhas ou não? Não, não. Não, né? Todas iguais. Mas tem apelido ou não? Não, só galinha mesmo. Qual é? Tropa das galinhas. As galinhas... Tropa delita das galinhas. Olha aí, gente. Tem porco ali também. Aonde? Ali dentro. Ali dentro? Vamos lá? Vamos. Tem um filhotinho. Porco já grande. Porco tão grande já, né? O que você aproveita dele aqui? Eles é mais pra... Eu quero fazer a criação, né? Ah, pra criar mesmo. Fazer com que eles reproduzam. Que legal. Então vem a pessoa conhecer aqui a parada obrigatória 500 de hoje. Estamos aqui pra servir vocês da melhor forma. Com o nosso pastel, que é o melhor do litoral. Então sejam bem-vindos. Podem chegar. Vem, pessoal. Tchau. 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 Bora que bora, gente. Drica, pé na estrada. Num paraíso. Gente, o que é este lugar? Claro que não dá pra falar de praia, falar de litoral, falar de mar, sem falar de ostra, né? Verdade, verdade. Então, primeiro de tudo, eu quero apresentar pra vocês esse meu parceiro que vai estar com a Drica em alguns episódios aí da TV, mostrando um pouquinho desse nosso litoral da alegria aí de Iguaratuba, Matinhas, Pontal, Morretes. Morretes e Paranaguá. Isso aí. A gente vai fazer um tour, gente, fantástico, maravilhoso. Mostrar pra vocês os lugares que estão escondidinhos, que muitos não conhecem. Quando a gente fala de litoral, a gente pensa só em praia. É, litoral não é só praia, né, Drica? Não, não é só praia. Então, eu quero, Murilo, que você se apresente. Fale um pouquinho, né? Quem é Murilo? Vamos lá. Oi, eu sou o Murilo. Eu sou filho da terra aqui de Matinhas, né? Família desbravadora em Matinhas, primeira venda, primeiro hotel em Caiobá, primeira bicicletaria. Então, a gente sempre esteve envolvido nas atividades do município, desde o início. Então, filho da terra aqui, apresentando um pouquinho do litoral pra essa personalidade. Que legal, porque essa semana é pé na areia, hein? Não é pé na estrada, é pé na areia. Pé na areia. Pé nas cachoeiras também. Pé na areia, pé na lama também. Na lama. A gente vai apresentar um pouco do que tem além da praia aqui no litoral, mas vamos pegar um pouco também das praias. Eu sou condutor de turismo de aventura, formado pelo SENAC, também agente de informações turísticas. E o proprietário do Recanto, que a Drica tá ali. Vocês vão ver aí, gente, que vai ter tudo um lance de nome, não vamos contar tudo agora. Vamos segurar um pouquinho, tem o lance do Recanto, o nome dele, o que esse menino ainda fabrica. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Tem muita coisa. Mas agora vamos falar um pouquinho desse local aqui maravilhoso? Estamos em Guaratuba, a gente tá aqui no roteiro das Ostras. Nesse momento a gente tá no Viver e Parvo, bistrô Viver e Parvo, do Marcelo, um amigo meu. Tô eu apresentando o Padrica aqui, com essa vista maravilhosa. Nós estamos no mirante aqui do Viver e Parvo. Será que é bonito? Isso aqui é um paraíso, né? Eu não vou te levar em lugar sem eu nesses dias, não. Não existe. Na verdade, assim, a gente fala muito quando a gente fala em pousada, recanto, a gente fala em praia. Já vem uma beleza, né? Nosso Brasil, gente, é riquíssimo, né? E graças a Deus, nosso Paraná está em um dos litorais mais bonitos do nosso Brasil. Então vamos aproveitar, vamos conhecer em especial o nosso Paranazão. E claro que eu não poderia deixar de trazer essa alegria, essa felicidade que tem o litoral. Essa brisa, esse ar de descanso que o litoral nos traz. Então vamos aproveitar, vamos curtir e só tá começando, gente. Vamos apresentar um pouquinho desse espaço aqui pra vocês e, principalmente, como se prepara uma boa ostra. Dentro da Bahia pra ver como é que... Como é que tira essas ostras? Como assim? Como é que é feito o cultivo da ostra, o manejo, vamos ver. Não vamos conseguir mostrar tudo isso, mas um pouco tenho certeza que o Nereu vai passar pra gente lá no sítio Sambaquita. Bora acompanhar, gente, que a aventura só tá começando. Bora construir o teu roteiro comigo aqui, hein? E hoje com o Murilo. Vamos lá? Vê de vê de litoral. Vamos lá. O que são esses ETs alienígenas no meio desse paraíso? Conta lá. Pois é. O Marcelo, ele trouxe aqui pra trabalhar com ele o rapaz que fez, o escultor que fez aquele caranguejo que tá lá em Paranaguá. Ele veio pra cá pra trabalhar um ano com o Marcelo aqui. Ele fez a entrada lá embaixo, lá de uma ostra. Fez a ostra também com a pérola ali. E ele tá fazendo esses ETs. E ali em cima vai sair uma nave. Tá brincando. Sim, vai sair uma nave. Olha lá, gente. A estrutura tá sendo montada devagarinho, né? Muito ferro, muito cimento. Qual que é a ideia dele, na verdade? Acho que é temático mesmo. Temático mesmo. O pessoal gosta muito de vir aqui e tirar foto com os ETs. Então o Marcelo tá dando essa temática aí. Viver e parvo histórico. Então pra você que quer levar uma lembrancinha pra casa aí, galerinha. Não tem... Olha isso! Que espaço, gente! Ó! Então tem pra venda. Você pode sentar. Levar pra casa. Curtir um pouquinho da rede, desse espaço, né? Esse espaço aqui, todos eles são artesãs. Todos eles. Desde o Aidinho, que é o pai do Marcelo. A esposa dele também. Eles ficam criando aí. E quem que faz essa parte do artesanato daí? A esposa do Marcelo. A gente faz tudo que a gente tá vendo aqui. Ela que produz. Ela traz de parceria também. Ela pega alguma coisa de fora e... E alguma coisa ela faz com a gente. Olha, gente! Nossa capivara! Que legal! Olha isso! Isso é um coral, né? Isso. Coral aí, gente. Esse não tá vendo, eu acho, né? Esse tá... Mais pra enfeite. Esse aqui fez o caranguejo lá de Paranaguá. Olha isso, gente! E também fez a sereia, né? Onde tá aqui... Tudo aqui tem uma decoração lindíssima, né? E aí você vai ficar aqui com o Marcelo fazendo essas... Reformulando, fazendo essas obras aí, né? Uhum. E daí azul, né? Pega os peixinhos embaixo aqui, Drica, pra você ver. Olha lá! São detalhes... Olha, gente! Atrás de detalhes. Olha que riqueza isso! Lindo, né? Esse aqui era um espaço que ele também... Antes ele servia as... Tinha as mesas aqui. Agora ele tá mais como um espaço de lazer, né? O pessoal vem aqui descansar, faz o almoço. Uma rede, né? Quem não quer uma rede depois de uma aula... Nossa! E claro, um lustre de ostras. Tudo isso daqui tem por eles. Detalhes. Tudo, tudo. A gente tá construindo um roteiro junto com você. A intenção do nosso programa é justamente esse, né? Fazer um pé na estrada, onde você possa viajar sim, curtir as belezas aí do nosso Paraná. E claro, né? Investindo e sabendo onde você vai investir sem erro. Colocou, né? Mostrando que tem mais bonito isso aqui. Olha isso! Povo do meu Brasil lindo! É isso! A pé na estrada mostrando pra vocês um pouquinho... É gratinada. ...de ser recanto. Gratinada! Tem isso ainda? Eu pensei que era só cru que comia com limãozinho ali. Não? Que legal! Murilo, vem comigo aqui, Murilo! Vem comigo! Mostra pra gente como é que faz abrindo a mostra aí, ó. Olha lá, gente! Show! Toda a delicadeza. Claro que eu não vou tentar abrir, porque eu tenho amor a meus dedos. Olha a rapidez que ele faz. Nossa senhora! Isso é prática de anos. Tempo preparando já aí, né? Olha, gente, que bonita! Hum! Aí coloca ali, ó. Drica, e você vai experimentar uma in natura? Claro, né? Uma in natura, hein? Pra ela. Quero fazer ela experimentar uma in natura. Ai, meu Deus! Só no limãozinho. Nunca comi! Hoje você vai comer. Ai, gente, vamos lá. Qual que vai ser a minha reação, será? Gente, eu vou deixar filmando e gravando pra vocês verem. Assim mesmo? Assim mesmo? Gente, eu nunca... Traz mais perto aqui, mostra ela. Ó, eu nunca comi isso, gente. Não sei que gosto tem. Eu já comi ela com sopinha. Sabe quando vem pequenininha assim? É, lá na Bahia, a Drica comeu sim com a maçarina. Mas assim nunca. Ai, gente. Maravilhoso, Drica. Uma vez só, assim? A textura dela é... Gente, não pode engolir esse negócio, senão morre. É só? É. Assim? Isso. Ele tá olhando lá e tá dando risada. Ele tá dando risada? Vai, vai, poragem. Vai lá. O negócio é... Hum! Bom... Delicioso. Não precisava ter me babado tanto assim, né? Mas é... É assim mesmo. Essa é a primeira, gente. Agora vem a segunda, vem a terceira. Fresquinha. Boa também, fresquinha, gente. Mas eu prefiro com a pegada de limão. Vamos mostrar o cultivo depois também. Gente, vou dar um time agora, porque agora a gente vai comer, né? Um curtir. Daqui a pouco eu mostro como isso sai da água lá, né? A gente vem pra mesa aqui. Bora, Drica. Então, Drica, você falou aquela hora, né? Que eu fabricava alguma coisa. Você segura o nome do meu recanto lá? Recanto Cataia. Eu produzo Cataia há 11 anos. A Cataia do Mendes. Uma das principais Cataias aqui do litoral do Paraná. A principal aqui de Matinhos, vamos colocar assim de maneira. Produção artesanal. A Cataia é conhecida aqui como? Que você estava explicando pra mim nos bastidores lá, Murilo. O que é a Cataia? Vamos lá. Vou falar tudo. O que é a Cataia? A Cataia é do tupi-guarani, quer dizer, folha que queima. Ela vem do indígena. A Cataia, ela é parente da goiaba, do araçá. Tem um frutinho menorzinho com aquela coroinha que a goiaba e o araçá tem. Com menos carne, né? A Cataia é uma pimenteira. Então, por isso, folha que queima. Tô olhando pra vocês porque eu tô explicando pra vocês, gente. Calma. Ele é novo na televisão, gente. A Cataia é do Mendes. A folha dela vem lá da Barra do Ararapira. Parque Nacional do Superaguí. A gente pega a folha da cooperativa das mulheres extrativistas e folha de Cataia lá da Barra do Ararapira. Deixa eu te interromper. E tem uma coisa bem interessante que você falou que é o ponto final do litoral nosso, né? O ponto do litoral norte do Paraná, enquanto com o litoral sul de São Paulo. Guaraquiçaba e Cananeia. Então, lá nessa região, tem a Cataia com maior propriedade, com mais propriedades. Já foi feito um estudo pela USP, né? Por ter em São Paulo também ali, Ilha Grande, essa região. Eles fizeram daquela região ali a folha que tem mais propriedade. Cataia, você encontra ela em toda a Mata Atlântica. Mas, com essa propriedade, você vai encontrar somente naquela região de área e mangue. Encontro ali do Paraná e São Paulo. Então, a Cataia é a folha que, curtida na cachaça branca, tira drasticamente a acidez da cachaça, dá essa coloração de uísque. Chama de uísque caissara por quê? Porque o uísque é curtido no carvalho, ali na madeira. Então, ele absorve aquele sabor da madeira. E a folha passa esse sabor amadeirado para a bebida. Então, aqui no litoral do Paraná, a gente chama de uísque caissara. No litoral paulista, eles chamam de uísque da praia. Sabor mel, né? Essa daqui é sabor mel, né? Eu faço alguns sabores. Canela, cravo, cravo canela, mel. Bebida típica do litoral do Paraná e litoral de São Paulo. Muito rica, culturalmente e histórica, né? Gente, maravilhoso. Parabéns, viu? Ostra e Cataia. Combinação perfeita. Que é mais do quê? Aonde isso? Pé na areia. É litoral do nosso Paraná. É aqui em Matinho, gente. Bora lá. Cataia do Mendes. Recanto Cataia. Chega mais. Bora, gente. Olha que lugar maravilhoso. Já provei da ostra, gente. Tanto na gratinada, aquele com tempero de alinho. Foi um fiasco eu comendo minha primeira vez a ostra. Pena que você perdeu a ostra. Foi a primeira vez? Ah, eu queria ver. Mas eu fiquei. Vai, não vai, vai. Que delícia. Muito obrigado. Que prazer conhecer esse lugar lindíssimo. Um espaço, assim, muito fantástico. A Drica deu a oportunidade de andar lá em cima, de balançar na rede, curtir o espaço. Parabéns, gente. Paraná não sabe o que você está perdendo. Venha conhecer o litoral, mas não só parte das praias, que também são lindíssimas, mas essa parte daqui, né? Que traz esse aconchego. Então, o Marcelo vai explicar um pouquinho desse lugar pra nós aí. Vamos lá, Marcelo. Conta um pouquinho da tua história aí. Vamos ver. Nós estamos aqui há 20 anos, mais ou menos. 21 com o restaurante, né? Essa região foi desenvolvida bastante. Não parece que você está no litoral, assim, na praia em si, mas está crescendo. Tem seis, sete restaurantes da região. São todos bons. Vale a pena vir no litoral, não só pra praia mesmo, mas pelos restaurantes. E não só no verão, como no inverno também nós atendemos muito bem, né? E aqui, ó, o litoral precisa de vocês, né? O litoral, aqui, Morredes. Toda a região do litoral precisa de vocês. E nós estamos evoluindo muito nesse ano. Abriu mais restaurantes na região. Estão fazendo esculturas. Estamos evoluindo bastante pra atender exatamente o público de fora. Um passarinho me contou que vai ter até uma nave, hein? Vai ter um desigador. Você está passando pelos ETs aí, de onde veio? Não, é só um projeto diferente aí, que aí eu contratei um artista aí, que ele até está fazendo já o seu nome no litoral aqui, ó. Ele fez em Shangri-La, aqui em Pontal. Qual que é o nome dele? Índio artesão. Índio artesão, gente. Aí ele está fazendo, fez um caranguejo de 10 metros, vai fazer uma tartaruga, aquele caranguejo de Paranaguá. Aí é um artista que, na verdade, o meu objetivo é em dois anos deixar mais temático. Aí eu estou negociando uma nave, estou fazendo um tobogã e um povo quebrando no meu restaurante também. Gente do céu! Vocês vão ver, vim a conhecer, vim a conhecer. Que legal. Obrigado pelo apelimento. Gente, eles foram fantásticos, Cadrica, aí com o Murilo, né? Murilo já conhece todo mundo, né, gente? Já chegou chegando, né? A gente gravou com todo mundo, conhecer amizades novas ali, que vão estar presentes com a gente também. Então, um beijo no coração de vocês e lembra, nosso programa Pé na Estrada é pra isso, gente, tá? É pra levar pra vocês algo novo, diferente, né, do que vocês já possam conhecer. Então, se sintam acolhidos e a nossa caminhada, o nosso pé na areia, tá só começando, hein? Muito obrigado e venha pra cá. Vamos lá. 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 Vamos lá.